Quero dar uma secada. Faço escada ou esteira? Chega aí. Salve, salve, lindos e lindas! Lá, 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 refundindo e chegando com esse negócio de faz escada, faz esteira, faz bike, faz transporte. Que aparelho de cardio que você vai fazer, hein? A galera geralmente fala que a escada é melhor, né? Será que a escada é melhor mesmo? Vocês vão descobrir nesse vídeo aqui. Mas eu vou fazer o seguinte, ó. Se você já acompanha o trabalho e ainda não é inscrito no canal, meu, na moral, se inscreva aí, vai. Porque eu tenho certeza que o conteúdo que eu levo para você é bacana, é top e eu mereço a sua inscrição, tá bom? E se você achar que é bacana mesmo, deixa o like também. Vamos lá, vamos falar desse negócio de escada aí. Ah, escada na academia é um inferno, porque, mano, você quer fazer escada, tá ocupado, todo mundo faz escada. Na academia aqui que eu trabalho, para você ter noção, tem que colocar a lista lá, tem uma reserva de horário para fazer escada, bicho. Agora que esse negócio da pandemia tá mais de boa, né? Mas antigamente, mano, nossa, fazer escada, meu, ó, você chegou na academia, tá vazia, você nem ia fazer cardio, você nem ia fazer naquele dia, mas já sobe lá. Porque aquele negócio tá sempre com alguém lá em cima. Exagerado? Não, em alguns lugares é assim mesmo, e aqui é, hein? O que acontece é o seguinte, meus amores. Vamos lá. Primeiro, quando você faz cardio, exercício cardiorrespiratório, por isso que a gente fala cardio, ou se você preferir exercício aeróbio, que, na verdade, os dois nomes são completamente imbecis, porque todo exercício que você vai fazer é cardiorrespiratório. Você não para o coração ou o pulmão para fazer musculação, tá? E todo exercício que você faz é aeróbio, porque a partir do momento que você nasceu, porque na vida intruterina você não respirava, certo? Mas a partir do momento que você nasceu, você se tornou um ser aeróbio. Então, todos os exercícios que você faz são aeróbios. Você não faz exercício em apneia, né? Mesmo assim, se você fizer em apneia, o seu corpo, ele tá utilizando uma reserva de oxigênio. Ou seja, né? Eu tô só explanando isso pra falar que algumas coisas a gente fala e é puro pleonasmo. Mas vamos lá. Você entendeu o que eu tô dizendo, certo? Por que que a ideia de fazer o exercício cardio? Existe aí, dentro do seu corpo, várias coisas que acontecem. E olha, quando eu penso nisso, o negócio vai longe, hein? Mas vamos fazer assim, ó. Existem aí no seu corpo várias reações, várias paradas que rolam. E o oxigênio, ah, o oxigênio, ele queima gordura. É, é ele que frita a gordura, mano. Ele derrete o bacon. Então, seca por uruca. Porra, podia lançar um suplemento, vou trocar a ideia com a irigio, mano. Lançar um suplemento chamado seca por uruca. Caraca, põe aqui nos comentários se você curte essa ideia. Ai, que idiota. Vamos lá, então é o oxigênio que que queima gordura. Beleza, aí a gente vai entrar em ideia de mitocôndria, o caramba, tá? Vamos lá, a questão é. Quando você faz um exercício que você tem uma demanda respiratória de oxigênio maior, você queima mais gordura. Legal? Beleza. Bem, não vou entrar no mérito de longo, contínuo, intervalado. Não vou entrar nisso nesse vídeo, hein? Tá bom? Tem vídeo aí que eu falo sobre isso. Se é melhor fazer o aeróbio contínuo ou intervalado e tal, não sei o que. A gente tá entendendo aqui o porquê você faz exercício aeróbio. Beleza? Você faz é pra secar o bacon, pra secar por uruca e é isso, tá? E aí, a questão é. Larcio, qual exercício é melhor? Essa dúvida, meus alunos me fazem direto. Tipo, às vezes eu encontro a pessoa na rua, a pessoa vê. Porra, Larcio, você é o cara do vídeo, mano. Eu quero dar uma secada, eu faço esteira ou faço bike? Eu faço escada ou pulo corda? Então, e a minha resposta é sempre a mesma. Eu respondo com outra pergunta. Vamos imaginar assim, ó. Você me perguntou agora. Larcio, eu faço o quê? Eu faço esteira ou faço bike? Ou faço escada ou octane, transporte, gravidade? Sei lá, o nome do exercício aí que você tem. Aí eu vou responder pra você assim. Ó, então, lindo. O que você gosta mais? Pras meninas não acharem que a gente só fala com os machos. Então, minha linda, qual que você gosta mais? Caraca, Larcio, mas eu te perguntei qual era o melhor, velho. Não o que eu gosto mais. Então, sabe por que essa pergunta existe? Porque o que acontece é assim, ó. Não muda nada. Não faz diferença alguma. O seu coraçãozinho, os seus pulmõezinhos, seus, pra colocar no plural, os seus pulmões, eles não sabem o que você tá fazendo. Eles não sabem se você tá pulando corda, varrendo a casa, sei lá, tipo, mano, correndo na esteira, correndo no cachorro, fazendo sexo. Ah, isso é legal, hein? Ou então, se você tá na escada ou se tá na bike, mano, não tá ligado. O seu coração, ele não tá sabendo o que tá acontecendo. Ele tá dando conta da demanda de oxigênio que tá tendo ali. E aí o pulmão tá acompanhando a parada. É isso que rola. Beleza? E aí, você já deve ter se ligado que, mano, esse bagulho de fazer escada ou fazer esteira, tanto faz, certo? Mas, duas questões vêm à mente. Primeira, por que o Lars falou que gosta mais? Segunda, por que existe toda essa fama ao redor da escada? Será que esse aparelho, tipo, sei lá, mano, ele recebeu uma bênção divina, o pessoal acha que ele é bom? Não, mano, vamos entender. Por que que o Lala te falou qual você gosta mais? Porque o que você gosta mais, você tende a fazer. Você tende a fazer mais tempo. Você tende a fazer com menos sofrimento. Porque, de verdade, eu acho um saco fazer cardio. Eu não gosto de cardio. Eu detesto aquele negócio. É chato pra cacete. Se você gosta, meu amor, parabéns, sucesso, vai pro cardio, seja feliz. Se você não gosta, assim como eu, coloca aqui nos comentários que você acha um pé no saco. Mano, eu tô fazendo aula de boxe, de muay thai, sei lá o que que é, o cara mistura tudo lá. Eu tô fazendo por quê? É o Tony, o Tony Tonelada. Irmãozão, um beijo pra você se você estiver assistindo a gente aí. Mano, por quê? Porque eu não gosto de cardio, aquele negócio é um cardio da porra, é um intervalado fodido. E aí é legal. Certo? Então, se você gosta, top. Então, é isso que eu falo, porque o que você gosta mais? Que aí você vai fazer, vai ter consistência e o resultado vem com a consistência. Tudo bem. Agora, por que que a escada é endeusada? Pelo simples fato do seguinte, a escada é um exercício do capeta. Acho que foi o capeta que criou aquele negócio. Um negócio que cansa. Nossa! Se você faz escada e você se sente cansado, morto, um lixo, depois de 20 minutos em cima daquele negócio, comenta aqui embaixo, porque olha que negócio do cão, velho. A escada é um inferno aquele negócio. Você sobe e já deu pra perceber que eu gosto pra caramba, né? Eu coloquei vários adjetivos piores possíveis aqui pra escada. Qual é a questão? Cansa que sobe caramba. Então, você sobe na escada e em 20 minutos parece que você estava debaixo do chuveiro, porque o negócio é rock and roll, velho. Enquanto na esteira você tem que correr que nem um camelo desesperado atrás de água pra conseguir subir a frequência e soar daquele jeito. Na bicicleta, então, nossa, mano, bicicleta não sobe a frequência de jeito nenhum. A perna queima, que soa o caramba, parece que ele tá subindo as labaredas e não chega na frequência. Tem que colocar carga e pegar da 3, aí vai pro negócio conseguir ir. Agora na escada, irmão, a sensação que dá é que você sobe na escada, a frequência já vai. Você nem ligou a escada ainda. Você subiu na escada, só a frequência já subiu, o seu coração já tá a 120. Pra quem não manja, a frequência normal é de 60 a 80. Até 100 tá tudo bem ainda. Aí, mano, a escada é foda. Então, por que a galera gosta? Por conta disso. Porque a frequência sobe fácil e porque a sensação... E assim, aí você vai falar assim, Lárcio, mas a galera sabe disso, que é por esse motivo? Não, não sabe. Mas a sensação de cansaço, de exaustão por ter feito escada é muito maior. Então, as pessoas têm esse negócio. Aí você vai falar assim pra mim, Lárcio, mas... E aí, esse é um viés do Lá Lá, tá bom? Eu quero saber o porquê do porquê do porquê do porquê, tá bom? Mas por que que a frequência sobe pra caramba na escada? É porque tá mais alto? Não. Eu só podia, né? A pessoa... Então, os guardinhas, sabe? Os caras que ficam dentro do banco, sabe? Dentro da guarita lá. Ia ficar com a frequência... Qual é a questão? A escada, você tá fazendo... Olha, vem comigo, hein? Você tá fazendo a fase concêntrica de um agachamento unilateral o tempo inteiro. Já pensou nisso? Você já pensou que quando você vai pra escada, você levanta todo o seu peso numa perna só? Eu ia falar um pé só. Levanta todo o seu peso numa perna só, depois levanta todo o seu peso numa outra perna e aí você vai trocando. Caraca, mano, aquele negócio é do mal mesmo. Então, esse é o ponto. Vai subir fácil a frequência, porque a exigência muscular é alta. Certo? Lárcio, então eu faço escada ou eu faço esteira? Mano, eu não sei. Na verdade, primeiro, se for um martílio pra você fazer escada e você gostar e achar que fazer esteira é a melhor coisa do mundo, faça esteira. Agora, se você tá pensando e você tem uma elevação da frequência cardíaca de forma mais facilitada, sem tanta exigência de ficar ali se matando, a escada parece ser a melhor opção. Mas eu já te faço uma advertência, hein? Se você vai pra escada, a ideia é você levantar todo o seu peso numa perna só e depois ir trocando isso. Ó, eu vou falar com carinho agora, mas é uma bronca. Não vai fazer o diacho da escada debruçado na escada. Tem gente que debruça assim, ó, aí fica lá mexendo a perna. Porra, desce daí então. Você não quer fazer um negócio? Sai, dá o lugar pra outra pessoa fazer, porque não tá certo isso aí. E eu já fiz vídeo aqui no canal ou no canal da Irigem Leves falando sobre isso. Já aproveito que eu te convido lá pro canal também. Mano, faz o negócio direito. Aí o negócio cansa. Por que a pessoa debruça lá? Parece que debruça porque tá cansado. E aí debruça ali e você tira 50% do seu peso. Aí fica muito mais fácil fazer, né? Então sai daí. Se o negócio quer ficar com 50% do peso a menos, vai lá pra bicicleta, que lá você tá sentado ainda. Tem aquelas bicicletas, a gente brinca que é bicicleta de preguiçoso. Ai, caraca. Bicicleta é cada coisa que eu lembro. Sabe o que é a bicicleta do preguiçoso? A bicicleta do preguiçoso é aquela bicicleta que tem apoio nas costas. Mano, aquele bagulho parece um sofá, velho. A pessoa senta, apoia as costas, aí fica ali só com o pé. Parece um pedalinho. Sabe o que tem nas represas? Pedalinho, parece um pedalinho o negócio. Então não, né? Galera, vamos treinar, tá bom? Ou então, se você não ia fazer nada e tá fazendo ali, já tá bom. Seguinte, ó. Se inscreva no canal, vai. Vai, dá essa moral, porra. Esse vídeo foi legal. Eu me diverti aqui. Eu espero que você tenha percebido que eu me diverti. Se inscreva no canal, deixe o like aí também. E faz o seguinte, ó. Me acompanha lá no Insta. Ah, meu Insta foi legal. Tem uns stories, tem uns posts. Ah, cola lá. Vai ser um prazer te receber lá. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.